Aconteceu agora, ou Lula sai, ou Lula cai, ou a destruição será iminente no nosso Brasil. Se a esquerda conseguisse perpetuar no poder, o Brasil já era, por isso temos que nos unir. O Lula nesse momento, ele não tem freio na boca e ele vai pra cima de Israel, vai pra cima dos Estados Unidos, vai pra cima do lado do bem, colocando o Brasil em grande perigo de sanções, grande perigo diplomático, perigo econômico, ou seja, o Lula vai em direção a um precipício. Uma pergunta pra você, quanto tempo o Brasil resiste ao Lula? Em outras palavras, quanto tempo o Brasil pode aguentar o Lula como presidente sem que o Brasil quebre de vez? Vai lá e coloca ali um ano, dois anos, 20, 26, 20, 23, seis meses. Quanto tempo mais o Brasil consegue tolerar esse desgoverno antes de colapsar? Porque o que a gente tá devendo aqui é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês alguns vídeos do que o Lula falou, vou mostrar pra você vídeos do que o embaixador de Israel na ONU disse, cara, ele jogou no ventilador geral, vamos falar um pouco do conflito, você sabe um sinal que agora está realmente mostrando o que vai acontecer? Vou mostrar pra você um sinal que foi dado, que muitas pessoas não perceberam. Depois vamos fazer um giro de notícia e no final vamos ler, como já tá quase de costume, ler ali três, dois, três comentários de pessoas que deixaram no vídeo passado. Lembrando a você que todos os dias às seis da manhã e às 20 horas nós estamos juntos como uma família. Pessoal, só uma maneira da gente fazer com que o PT não venha a se perpetuar no poder, é a nossa união. Nós temos que nos unir. Eu sei que às vezes nós temos, pensamos diferente, mas a direita ela tem ali uns 20% que eles sempre vão discordar. Nós temos que nos unir nesse momento para vencer essa batalha, entendeu? Então todos os dias às seis da manhã nós começamos o dia com o pé direito. Vamos começar com o pé direito. Vamos começar fazendo algo e acreditando que esse Lula vai cair. Vamos acreditar que esse Lula, ele não vai se perpetuar no poder. Vamos acreditar e falar sobre isso. Então inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, joga em todos os grupos. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível, porque é importante a gente falar disso aqui hoje. Olha só o que o Lula começou a falar e a gente vai falar mais. Vamos lá. Olha só isso aqui. Lula, tem o presidente de tal país que é amigo do Hamas. É para esse que eu vou ligar. Ô cara, fala para o Hamas libertar o refém, porra. Fala para o cara libertar o refém, para que ficar com o inocente lá de tiro? Cara, nós voltamos à época da Dilma. Nós voltamos. É uma vergonha você dizer que isso, isso é um presidente da nossa nação. Então ele diz que ele quer saber quem é o amigo do Hamas, amigo do Hamas, amigo do grupo terrorista, porque ele falaria com essa pessoa. Ô meu amigo, fala para ele parar. Entregar os refém. Assim. Assim de ignorante. Assim de mesquinho. Ele pensa que é assim. Olha, vou repetir, porque o negócio é tão assim abismal, é tão assim ridículo, que você não consegue nem acreditar. Vai, ó. Ô Lula, tem o presidente de tal país que é amigo do Hamas. É para esse que eu vou ligar. Vou ligar para ele. Ô cara, fala para o Hamas libertar o refém, porra. Ô cara, fala para o Hamas libertar o refém, cara. Lula, por que você não vai lá? Você é amigo do Hamas. Vai lá conversar com eles. Vai lá pedir para libertar o refém tomando cerveja. Como falei para as pessoas. Vai lá conversa com o pessoal do Hamas, que você diz que não é terrorista. Toma uma cervejinha. Fala para ele sobre o movimento feminista que você concorda, que você acredita. Fala para ele desarmar. Fala para ele, ô negócio de arma não é bom. Desarma ele, Lula. Fala lá as suas ideologias para ele. Um absurdo, cara. Um absurdo. Para que ficar com o inocente lá metido? Para quê? Liberta. Tem gente que precisa de remédio para tomar. Tem gente que tem arma. Liberta o refém. E também falar para o governo de Israel. Liberta os presos. Liberta os sequestrados. Sequestrados? Olha, ô Lula. O governo de Israel libertar sequestrado? Que sequestrado? Rapaz, que mesquinho. Então você vê que o Lula se levanta contra Israel. E aquela coisa, né? Porque quando ele começou a abraçar Hamas, a mídia tentou acobertar. Não. Ele não falou que Hamas é terrorista por causa da ONU. Mas ele não está abraçado com Hamas, não. Está sim. Está sim. Ele acredita que Hamas é um grupo que está ajudando, lutando pelo direito palestino. É isso que esse imbecil acredita. Olha só isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. O Brasil é a mais clara e nítida possível. Mais clara e nítida. O Brasil fez até uma nota. O Brasil fez uma nota. Para que nenhum companheiro ou companheiro da imprensa brasileira tivesse dúvida sobre o comportamento do Brasil. Primeiro, o Brasil só reconhece como organização terrorista aquilo que o Conselho de Figurança da ONU reconhece. Então, certamente, a ONU reconheceu que as pessoas que invadiram o dia 8 eram terroristas. De acordo com o Lula, a ONU reconheceu isso. Porque o Brasil só reconhece terrorista se a ONU falar. Se a ONU falar. O Hamas não é reconhecido pelo Conselho de Segurança da ONU como organização terrorista. porque ele disputou eleições na faixa de Gaza e ganhou. O que nós dissemos? É que o ato do Hamas foi terrorista. Então, o ato do Hamas foi terrorista. Mas o terrorista... Mas Hamas não é terrorista. De acordo com o Lula. O Lula, com todas as letras, dizendo que Hamas não é terrorista. Que o ato foi terrorista. É como se o ato do Hamas fosse umas três pessoas que pertencem ao Hamas. Hamas que fizeram isso. É como se não tivesse uma liderança, nesse momento, aplaudindo, que planejou na cabeça do cachaceiro. Isso aí foi tudo algumas... Porque você pode ser, né? Você pode ter uma pessoa de um certo grupo, onde eles venham a agir por suas próprias vontades. E aí você separa. Falei, não, não, não. Isso não tem nada a ver com a... Isso aí são indivíduos que agiram por conta própria. Isso nunca foi. O Hamas agiu em nome de Hamas. Hamas agiu em nome de Hamas. Então, eles não foram uma ação terrorista. Eles são um grupo terrorista. Agora, o mais engraçado é que quando o mundo disse que Maduro não era um presidente legítimo, o Lula continuou chamando Maduro de presidente legítimo. Cagando porque o mundo todo dizia. Então você vê que a hipocrisia petista, a hipocrisia... E hoje você consegue entender com muita clareza aquela palavra que a gente sempre repete. Acusa-os do que eles são. Então hoje você sabe o porquê nós, a direita brasileira, foi chamada de nazista, foi chamada de fascista, foi chamada de tudo isso, terroristas, porque eles estão acusando do que eles são. Acuse-os do que eles são. Então essa foi a jogada. Então isso aqui, essa fala é perigosíssima. Perigosíssima. Porque ele, o Brasil, porque isso aqui, esse cachaceiro é o Brasil. Então o Brasil diz ao mundo, o Brasil diz ao mundo que Hamas não é terrorista. O Biden disse que Hamas é terrorista. E aí você entende aquilo que eu fui falando pra você. Biden, globalista. Lula, comunista. Eles não são iguais. Não fazem parte do mesmo grupo. Existe uma jogada. Claro que eles vão conversar. Claro que eles vão negociar. Mas quando vai a fundo, você vê que o Biden é globalista. Ele tá lutando por Israel, tá lutando por Ucrânia, tá lutando pelos países europeus. E aí você tem o Lula, que ele é pró-Rússia, é pró-Hamas e é pró-os países ditadores, como o Irã e companhia. Então você vê um comunista, ditador, fascista. E você vê o Biden, um globalista. Que fez um montão de cagada, mas é um globalista. Vamos continuar. Nós dissemos isso ao que não são. Que o ato do Hamas foi terrorista. Que não é possível fazer o ataque, matar inocentes, sequestrar gente, da forma que eles fizeram. Não é possível. Você medir as consequências do que acontece depois. Porque agora o que nós temos é a insanidade também do primeiro-ministro de Israel querendo acabar com a faixa de Gaza. Quer dizer, Hamas não é terrorista, mas o insano é Israel. Porque Israel quer acabar com a faixa de Gaza. Cara, o nível da ignorância é altíssimo. Porque o que acontece? Israel foi atacado. Equivalente seria morrer mais ou menos 30 mil pessoas na época, se fosse um Brasil, por exemplo. Então o que Israel tem que fazer? Israel só tem uma opção. É atacar até exterminar com todos que tem no Gaza. Israel não quer atacar porque ele gosta de atacar. Israel tem de atacar. Se Israel não ataca, se Israel não invade, o que vai acontecer? Serão invadidos. E da próxima vez será muito pior. É isso que esse cachaceiro tem que entender. Ele não compreende. Ele não compreende que se Israel não fizer isso... É a mesma jogada que eles falam quando o policial sobe o morro. Não que o policial não tem que subir o morro. O policial não tem que subir o morro pra prender bandido, mas não tem que subir. Mas se não sobe, eles aumentam cada vez mais bandidade e cada vez fica mais difícil de subir. Então exatamente esse é o ponto. Se eles não entrarem agora e acabar com o Hamas, Hamas vai crescer, vai se fortificar e vai entrar e vai fazer a mesma coisa. Aí o que o Hamas faz? Foge de novo. Se esconde atrás das pessoas. Aí Israel não pode fazer nada porque o Lula não permite, porque alguém da ONU não permite. Aí o que acontece? Eles voltam a atacar novamente. E fica esse problema um siglo vicioso. Eles sempre irão atacar, se esconder e Israel não terá como atacar porque um imbecil como Lula, ele não permite fazê-lo. Tá entendendo a jogada? Continuando. Eu digo que lá não tem só soldado do Hamas, que lá tem mulheres, tem crianças. Soldado. Hamas não tem soldados. Hamas tem terroristas. Não são soldados. São terroristas que vão em casa de pessoas, encontram as pessoas dormindo e eles assassinam as pessoas, pegam as crianças e são terroristas. Soldados são de Israel, que eles vão entrando e evitar por tudo a não causar mortes de pessoas inocentes. Essa é a grande diferença. O Hamas, ele entra nas casas, pega as crianças e faz o que eles fizeram. Israel entra em Gaza e fazem de tudo para que os civis não sejam atingidos. Essa é a diferença dos dois. E você sabe que eu, tanto eu como você, sabemos que os palestinos ali, as crianças são inocentes. São inocentes. Mas se acontece algo com eles, não é porque o Israel quer. É porque realmente é muito difícil você combater os inimigos que colocam as crianças como escudo. É muito complicado. Muito complicado. Olha o que o embaixador de Israel falou. Olha isso aqui. Hoje vai ser o dia que o mundo vai ser visto com essa maldade, com essa coisa errada, com essa coisa que não presta. O dia que não presta. O dia do, sei lá, cara, maldito. Nós estamos vendo que a ONU, nesse momento, não tem uma onça de dignidade. Uma onça. Legitimidade ou relevância. Não tem mais a ONU. Essa organização foi fundada ali durante o Holocausto. E era para prevenir as atrocidades que acontecem. Mas os espetáculos que nós vimos agora provam. Quer dizer, nesse momento, nós estamos vendo ao vivo que a ONU não está mais lutando para prevenir as atrocidades, mas para promover atrocidades. Israel tem o direito de defender-se. E a realização desse direito é para ter, reenforçar, ter a certeza que essas atrocidades nunca mais aconteçam. Então, Israel tem todo o direito de atacar, Israel tem todo o direito de se defender, e a única forma de você estar seguro que uma atrocidade como essa venha a acontecer novamente, é você eliminar, destruir, desimar todo o grupo de Hamas da face da Terra. Basicamente, é isso que ele falou. Olha a resposta dele ao Lula. Olha a resposta dele à ONU. Eles criaram uma resolução escrota. Israel foi contra. Estados Unidos, obviamente, foi contra. Aquela coisa que eu falo para você. Nós, no nosso canal, somos coerentes. E mesmo que eu tenha todas as minhas diferenças com o Biden, eu sei que o Biden tem culpa no cartório. Eu sei que o Biden é fraco. O Biden, como o chefe, entre aspas, do país mais poderoso do mundo, ele fez com que o mundo ficasse fraco. Ele fez um mundo que ninguém mais respeitasse. Então, o que aconteceu? É tipo assim, é tipo quando a pessoa tem crianças, tem cinco filhos, e aí a mãe e o pai saem e deixam a prima. E as crianças não respeitam a prima. As crianças veem a prima sem autoridade, então as crianças pintam e bordam. Mas quando a mãe está presente, quando o pai está presente, as crianças ficam pianinhas. Quando o Trump era presidente dos Estados Unidos, nós não tivemos guerras ou rumores de guerra. Por quê? Porque não é a ONU que tem lutado nos dias de hoje para uma paz. Mas quem tem lutado pela paz é quando você tem um presidente de verdade nos Estados Unidos, que ele, se você quer paz, prepara-se para a guerra. O Trump estava preparado para a guerra. Quando o Trump era presidente, a primeira Coreia do Norte parou de palhaçada, Putin parou de palhaçada, China parou de palhaçada, estava todo mundo de boa. E mesmo no Oriente Médio, conseguiu até a paz do Acordo de Abraão. E eles diziam que o Trump, como presidente, ia causar a Terceira Guerra Mundial. Era o que eles falavam. O Trump causou paz. Inacreditável. Vamos ver isso aqui agora. Isso aqui é interessante. Olha isso aqui. Isso aqui é a Globo passando vergonha. Olha a jornalista brasileira pagando mico aqui nos Estados Unidos. Ou seja, não sei se esse mico foi no crédito ou esse mico foi pago à vista. Mas vamos lá. Então, o presidente Biden, ele falou que isso é uma guerra e nós sabemos que pessoas inocentes irão morrer. Então, a jornalista da Globo, se eu não me engano, ela diz que o senhor não acha que isso seria uma coisa insensitiva? quer dizer, uma coisa insensível? O senhor não está sendo insensível para falar isso? Claro que ela estava se referindo ao presidente dos Estados Unidos, o Joe Sleeping Biden, mas aí o Blinken estava respondendo a ela. aí ela falou também, por exemplo, o Conselho para as Relações Americanas e os Islâmicos. Considerou a fala perturbadora e disse para o presidente se desculpar. O Biden tem que se desculpar porque o Biden disse que Israel declarou guerra a Gaza, a Hamas, no caso, e vai entrar em Gaza e o Biden disse que, infelizmente, pessoas inocentes irão morrer. Porra, é claro que pessoas inocentes irão morrer. É óbvio. Ninguém quer, mas é um fato. Então, não tem como você jogar pedra no Biden por ter falado a verdade. Né? Então, vai o presidente pedir desculpas? Olha só, porque ela falou, não é muito pesado o que o presidente dos Estados Unidos disse? Não é muito forte o que o presidente dos Estados Unidos disse? Não foi? É a Globo, né? Aí, a resposta, pesado é o Hamas usar as pessoas como escudo humano. Pesado é levar mais de 200 pessoas como refém deixando as famílias. Deixando famílias ansiosas, apreensivas e preocupadas para saberem onde os amados estão. o que é pesado. A palavra tradução seria pesado, né? Hush seria duro, né? Duro. Duro de ouvir, duro, né? Seria duro invadir um festival de música e massacrar jovem que estavam apenas curtindo a tarde. Eu poderia continuar e continuar mostrando a você o que é duro, o que dói. Não é a fala do presidente, não é a fala dos Estados Unidos. O que dói são as ações dos terroristas de Hamas. Eu poderia continuar e além, 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 mostrando pra você aquilo que realmente dói. a Globo poderia dormir sem essa. Cara, mas é inacreditável, né? O Lula fala um montão de cagada, a Globo vai e responde as mesmas cagadas. Inacreditável. Olha só isso aqui que eu vou mostrar pra você. Vamos entrar agora no conflito. Olha isso aqui. Vou mostrar pra você rapidinho pra você pensar nisso aqui. Isso aqui saiu agora mais ou menos seis horas atrás. Não, mas umas dez horas atrás. Gaza pode enfrentar dias sem internet alertam especialistas. Pensa comigo. Pensa comigo. Vamos lá. Muitas pessoas estão perguntando Fábio, Israel vai entrar em Gaza ou não vai entrar em Gaza? Quando é que Israel vai entrar em Gaza? De repente, a gente começa a ver um sinal. Qual o sinal que nós vimos? Cortaram a internet em Gaza. Por que você acha que cortaram a internet em Gaza? está entendendo? Cortaram o meio de comunicação. Por que cortaram o meio de comunicação? Para que eles possam invadir. Então, isso, cortar a internet, cortar o meio de comunicação deles, fazem duas jogadas. Eles param de ficar mentindo e a Globro propagando e eles conseguem fazer com que eles não consigam se comunicar. Então, Israel pode entrar a qualquer momento. Israel pode estar entrando nesse exato momento e eles não tenham como ficar se comunicando como antes, através de internet. Entendeu? Então, isso aí é uma jogada técnica, uma tática de Israel. Não é por acaso que eles cortaram a internet e tudo isso. Então, a gente tem que entender isso aqui. Vamos ao giro de notícia rapidinho? Olha isso aqui, pessoal. Olha isso. O que a Folha pensa? Lula sabota o país. Meu Deus! Mais um. Peraí, Folha. Não foi vocês que fizeram o L? Ou eu estou enganado? Se eu não me engano, nas eleições passadas entre o Lula e o Bolsonaro, a Folha higiênica fez o L. E agora estão arrependidos como o Caio Blinder, como a Aninha Petista, você já começa a se arrepender? Então, quer dizer que o Lula sabota o país? E o mais engraçado, pessoal, o que eu acho assim, absurdo, é quando as pessoas ficam surpresas que o Lula está fundando o Brasil, destruindo o Brasil. Você fala assim, cara, nunca algo foi tão previsível como isso. nunca. Nunca. Algo foi tão previsível. Foi a coisa mais previsível da história da humanidade. É você ver o que eles estavam fazendo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lula põe em dúvida a indicação de Flávio Dino. Olha, Lula põe em dúvida a indicação do Flávio Dino. Vamos continuar, pessoal, vamos continuar mandando um e-mail, vamos continuar mostrando o quão ruim o Flávio Dino tem sido para o Brasil. Eu acho que ainda tem muita chance do Dino ser escolhido e sabatinado. Então, a gente precisa continuar fazendo o nosso papel. Embaixador de Israel nas Nações Unidas chama a ONU de corpo podre. Foi o que eu falei para vocês, a gente acabou de traduzir. Lula diz que poucas mulheres no governo é culpa dos partidos. Ué, o Lula demitiu três mulheres, mas ele diz que a culpa é do partido. Sempre a culpa é dos outros. Justiça arquiva o indiciamento de Daniel Silveira por quebra de tornozeleira. Ao menos alguma coisa indo para o lado do Daniel Silveira. Tomara que ele seja solto em qualquer momento. Israel diz que não acatará a pedido de cessar fogo da ONU. Desprezível. Concordo mil por cento. Você cessar fogo agora é você dar a vitória para o inimigo. É você dar a chance do Hamas voltar a trabalhar, crescer e voltar a atacar e dessa vez vai ser muito mais pessoas do que antes. Então, não. Tem que acabar. O propósito de Israel e do mundo livre é eliminar com Hamas. É isso que tem que ser feito. Fala de Lula é banho de água fria nos planos de Flávio Dino. Olha isso. Muita matéria indo para os dois lados. Matéria dizendo que Flávio Dino não será escolhido pelo Lula. Vamos continuar nos unir porque pode ser que a gente tenha essa grande vitória. Vamos agora aos comentários, as perguntas para a gente fazer. O Mandela também era safado. É só você pesquisar. Vai ver que ele recebeu o prêmio da paz sem merecer. Discordo. Existem várias falas do Mandela e muitas delas são teoria de conspiração e não são fatos. Mandela, se você quiser saber do Mandela e você está no nosso grupo de WhatsApp, pergunta-me que eu te ensino, te explico. Mas Mandela realmente mereceu o Nobel da paz, o prêmio Nobel da paz. O Mandela, ele sim, diferente do que o Lula, diferente do que eles falam de apartheid no caso de Gaza, na África do Sul sim, teve um apartheid, na África do Sul sim, teve o Mandela, o Mandela sim, ele fez muitas coisas erradas, mas sim, naquele momento, ele precisava fazer aquilo porque ele estava lutando pelo seu povo, ficou preso durante 27 anos, uma vez solto, ele conseguiu pacificar o país. Então, são fatos incontestáveis, mas existem os grupos de Telegram que botam um monte de mentira e você tem que pesquisar. Me parece, Dona Maria, você está olhando só um lado, tá? Eu já vi as coisas que você está falando, que o Mandela não é isso, não é aquilo, não acredite naquilo ali, tá? Mandela realmente, ele fez muita coisa errada, mas era uma guerra, temos que entender isso, e ficou preso 27 anos, saiu com todo o poder e ele conseguiu apaziguar a África do Sul. Então, acho que a gente tem que repensar nisso aí, dê uma estudada a senhora sobre isso. O Biden cessou as sanções contra o Irã, porque essa guerra já estava planejada faz tempo, é início do grande reset, isso sempre acontece a cada tempo, e é tudo do mesmo jeito, começa com uma pandemia, depois vem as guerras, mas esse será o último grande reset, pois o criador vai intervir antes da hora, pois vão tentar reduzir a população em 90%. Ô, Bárbaro, está completamente equivocado, tá? Esse conflito entre Israel e os países vizinhos ali, os terroristas, sempre existiu, não existe nenhuma novidade, tá? Então isso aí não vem nada preparado pelo Biden, o Biden é fraco e pela sua fraqueza aumenta a possibilidade de mais e mais guerras, isso não é a guerra para o grande reset, isso não vai ser o fim, não tem nada de 90% da população sendo exterminada, isso aí é a tua coisa de grupos de Telegram, tá bom? Então não acredita nessas coisas não, cara, fica livre, fica tranquilo, isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, não vai acontecer. Se Lula cair em 20 e 26, o país vai estar em ruínas, não faz sentido essa opinião. Você sabe que essa pessoa, o Cristiano, ele está respondendo a minha visão política, a minha análise política é que Lula fica no poder até 20 e 26. 20 e 26, ele vai participar de uma reeleição, ele vai conseguir ir para o segundo turno, e no segundo turno ele perde para a direita e oposição brasileira. Eu acho que Lula fica no poder até 20 e 26. Torço para que ele caia antes, mas não vejo. E eu acho que a probabilidade é ele ficar e participar, tentar uma reeleição em 20 e 26. Agora, a maior possibilidade dele sair em 20 e 26 é ele perder a eleição ou ele não querer se reeleger porque alguma doença, algum problema de saúde, etc e tal. Mas tudo indica que ele vai ficar até 20 e 26, tá bom? Isso aqui é a minha opinião. Então, o Cristiano, ele discorda com a minha opinião, ele diz, se Lula ficar até 20 e 26, o país estará em ruínas, não faz sentido sua opinião porque no ano ele já fez um estrago, o país não aguenta três anos de destruição. Bom, o país não aguenta, a gente vai ter muitos problemas, sem dúvida nenhuma, muitos escândalos, muita roubalheira, muita coisa errada, mas, infelizmente, ele ficará tudo indica até 20 e 26, a não ser que algo aconteça que esteja fora da política, um acidente, uma doença, algo assim que é imprevisível. Meu querido, não é 21 páginas, 21 países. Eu fiz o vídeo, eu fiz a live, errei, eu li 21 páginas, eu sei que são mais de 200 páginas, eu li muito das páginas e não 21 países. O interessante é que muita gente, como o senhor Nazareno, ele tentou me explicar, me tentou chamar a minha atenção para quando eu errei, mas muita gente, oh meu Deus, não é 21, mas engraçado é que essas pessoas entenderam que eu li errado. Isso acontece, pessoal, acontece, em vez de eu ler páginas, em vez de eu ler países, eu li páginas, só isso, mas o contexto está todo ali, tudo foi falado, aquilo ali não muda nada no vídeo, a gente não precisa agora chegar lá e corrigir o vídeo, não precisa, está tudo ali, tá bom? Então, simplesmente, eu errei, depois eu corrigi, quais as pessoas estavam ouvindo, que eu vi, que eu tinha errado, mas deixa como está, porque é um erro que não muda o contexto, não muda absolutamente nada. E como a gente faz vídeo assim, sem cortar, então sempre vai ter alguns erros, tá bom? Deus abençoe todos vocês, não esqueça que é às 6 da manhã e às 20 horas estamos sempre juntos. Estou tentando fazer em 20 minutos, mas é muita matéria todos os dias. Tchau, tchau, te vejo hoje à noite às 20 horas.